Paraná Vou levar minha bandeira Vou gritar forte, passa a chuva ou passa a sol A bola rola De bem pé Parece a dandolé A bola rola De bem pé Parece a dandolé Leva um pé com flecha Passa pelo segundo Dá um trem e dá faca no terceiro Sou colorado, sou respeitado Eu sou, eu sou o maré Sou colorado, sou respeitado Eu sou, eu sou o maré Sou índio forte, vou levar minha bandeira Vou gritar forte, passa a chuva ou passa a sol Sou índio forte, vou levar minha bandeira Vou gritar forte, mata a chuva ou passa a sol A bola rola De bem pé Parece a dandolé A bola rola De bem pé Parece a dandolé Mete a bola rola Mete a porta, porque ele é um zagueirão Só tem ele e o gol Sou colorado, sou respeitado Eu sou, eu sou o maré Sou colorado, sou colorado Sou colorado, sou respeitado Eu sou, eu sou o maré Sou índio forte, vou levar minha bandeira Vou gritar forte, passa a chuva ou passa a sol Sou índio forte, vou levar minha bandeira Vou gritar forte, passa a chuva ou passa a sol A bola rola De bem pé Parece a dandolé Parei Parei Continua R sininho Tchau 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 Obrigado.